Música Dodo A UTIPICAL DE SAO KATANI OUELOBLE SE SE SA YO KA ATANI NOU KERRIVE A FAS NOBOTE GAMM MA CHIMEN LA LANG NOU PA FA MEN LA PEN NOU PA FA NOU LA PEN NOU AN LEW AN MISE AN EAN PAK ATANI CHIMEN A RISKE OU SAF SA AN KA BAN NOU MA NOU KERRIVE PAS QUE OU SE LA BAN Réalité TÉ AN SAF DOC A DOUTE MA MÉRITÉ TÉ CONNET EN VERITE SA KA CONTE TÉ SE LEB AN KA ENTRE POUR MOI OU QU'ON MÉRITÉ DE CAMANT EN BIEN RANGER JE TANT A LA PÉRIMER PA SON BIEN CHANGER JE TANT A LA RIP POU LA SPLERER EH POU SA AN KAMANT DE BONJÉ PADON PADON MAIS YAM PAS JALÉ BIRE DISSOU DISSOU PAFAM EN LES BITCH CAFE KISSOU KISSOU VOUS SAV MOI EN LES BRICKS SONSÉ PIQUE SOU PIQUE SOU POIN PACABONNAGE RY OU PEU PA WE MOI ADON MAIS PETETE SI BLOCK LA PA SON FAJER A BLAN PEU MAI OU BABU PEU MAI OU DISSOU DISSOU DEFOU DIO A KILER PEU DO PEU MAI TOU SE LA SON PEU NA OU PEU NA OU PEU Next PEU NA OU PEU SAVA PEU NA OU PADONNAER PEU SAVO PEAM PUTA PEU 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 Nós sabemos que antes, mas nós vivemos porque é o melhor Mas antes de nós nos encontros, a vida mudou Nós começamos a entrar e eu começar a sonar Nós temos a gente que começar, mas mesmo que nós nos calmes Fizmente arrumada, fechada, esse negócio é o meu nome Para que eu realizo minha responsabilidade Não tenho que fazer isso porque eu tenho respeito Uma família que nos fundos, não falta nem mal Isso é o que nós somos que nós sabemos e bom dia Isso é o que nós não éramos, mas isso é o que é o que é Nós somos mais forte, que isso é por isso nós não éramos Com certeza que nós somos mais importantes Nós não temos que falar, mas mesmo que eu não me lembre Eu realmente me lembrei, isso que eu senti que isso está me dizendo Nós somos que eu tenho, nós somos que eu quero me refletir Nós somos malos, nós somos malos, nós somos malos Nós somos malos, não nos compreender ou não nos compreender Quanto? Não nos preocupamos quando há isso, nós nos temos Isso é isso que você está esperando Nós queremos dar a força para você Mas a gente vai dar a pena Não 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 vai dar a pena Nós queremos dar a pena Nós queremos dar a pena Mas nós queremos dar a pena Música